Olá, Amazonas! Tudo bom? Quem vos fala aqui é o professor Emerson Marão, componente da matéria de matemática. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Então, para a cartela. A aula 22 de matemática hoje, nós vamos abordar o tema de polígonos e seus elementos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a definição de polígonos. Polígonos, né? Definição. São figuras fechadas, formadas por segmentos que não se cruzam. Então, nós temos aqui alguns exemplos de polígonos e não polígonos, né? Então, nós temos aqui a primeira imagem da esquerda para a direita, né? É uma figura fechada, né? Formada pelos segmentos consecutivos até chegar ao início do primeiro segmento, né? Vamos pegar aqui, seguido, né? São segmentos consecutivos. Formou o nosso polígono. A próxima imagem da segunda, né? Não é um polígono porque foge a definição dada aqui. Ela não é uma figura fechada. Então, não pode ser considerada um polígono. A terceira figura também não é um polígono, né? Porque nós podemos observar que existem segmentos que estão se cruzando aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, a gente observa o cruzamento dos segmentos e por conta desse cruzamento, né? A figura não é um polígono. E a nossa quarta imagem aqui, nós temos uma figura geométrica muito conhecida, né? Que é o triângulo, né? Formado por três segmentos consecutivos. que pode ser chamada de polígono. Perfeito? Então, vamos ver, em seguida, os elementos de um polígono. Então, nós vamos ver aqui os ângulos internos e externos. Então, os ângulos internos são formados, né? Por essa região aqui interna, né? Que é a união de dois lados, né? Ponto de encontro de dois segmentos. E nós estamos representando aqui com uma letra minúscula, né? Com acento circunflexo. Então, essa parte aqui por dentro do polígono nós chamamos, né? De ângulos internos. Nós vimos anteriormente que os lados, né? São esses segmentos aqui. Deixa eu apagar aqui. São esses segmentos aqui, né? Consecutivos, né? Que vão formando o nosso polígono. Consequentemente, nós temos essa região aqui formada, né? De uma cor aqui mais alaranjada, vamos dizer assim, né? Cor de goiaba. Que é uma região formada pelo prolongamento de um segmento com o seu segmento consecutivo no sentido anti-horário. Então, essa região aqui, ó. Essa região aqui nós chamamos de ângulo externo. Então, a gente pode observar aqui bem a diferença que existe entre a formação do ângulo interno, né? Que é a parte interna formada no vértice do polígono, né? E a externa que é um prologamento do segmento com o próximo segmento consecutivo no sentido anti-horário. Então, essa é a diferença entre ângulo interno e ângulo externo. Certo? Nós vamos ter aí também os nossos vértices que é o ponto de encontro, né? Entre dois segmentos. Então, no caso aqui dessa nossa figura geométrica, desse nosso polígono, o hexágono, como ele tem seis lados, ele vai possuir também seis vértices que são representados por essas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E e o vértice F. Sempre sendo representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Correto? e por fim aqui nós temos esses segmentos internos que ligam um vértice ao outro não consecutivo que nós chamamos de diagonais. São esses segmentos aqui. Então, observe que a diagonal, não existe uma diagonal que saia de um segmento de um vértice para o outro consecutivo. Então, nós vamos ter aqui saindo do vértice A a diagonal AC, a diagonal AD, a diagonal é F. Certo? Consequentemente, do vértice B nós vamos ter a diagonal BC, BE, BF. Do vértice C também nós teremos o segmento que formaria a diagonal CE, CF e CA. E sempre formando aqui segmentos que ligam um vértice ao outro sem ser o vértice consecutivo. Então, nós temos aqui todos os elementos que compõem o nosso polígono. Perfeito? Retomando a ideia, nós temos os lados, os ângulos externos, os ângulos internos, os vértices e as suas diagonais. Correto? E agora nós vamos entender aqui como se classifica os polígonos irregulares e irregulares. Então, os polígonos regulares são aqueles que possuem lados iguais e ângulos congruentes. Ou seja, vão possuir a mesma medida. Então, nós temos aqui o triângulo, chamado de triângulo equilátero. Ele possui três lados iguais. Vamos imaginar que seria um valor para ele. Cada ângulo, cada medida dessa aqui, vamos imaginar que fosse igual a 5 centímetros. Então, necessariamente, os outros lados também teriam 5 centímetros. Certo? e por consequência, os seus ângulos também seriam congruentes, ou seja, a mesma medida, 60 graus. Correto? O mesmo acontece com essa outra figura aqui, que é o nosso quadrado, que possui aqui quatro lados iguais. vamos supor que ele mediria isso aqui quatro metros. Então, todos os outros lados, necessariamente, também mediriam quatro metros. Por consequência, de definição, para ser considerado regular, seus ângulos também seriam congruentes, ou seja, todos os quatro ângulos serem iguais a 90 graus. Perfeito? Beleza! Polígonos irregulares, né? Possui lados com medidas diferentes e ângulos não congruentes. Então, nós observamos aqui, segmento AB com duas unidades de medida, segmento BC com uma unidade de medida, segmento CD com quatro unidades de medida e o segmento AD com três unidades de medida. Consequentemente, esses ângulos aqui, todos eles vão ter medidas distintas umas das outras. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de polígonos irregulares. Polígonos convexos. Pessoal, isso aqui é importante a gente dar uma olhada aqui e entender bem essa definição. Se os ângulos do polígono forem menores que 180 graus, ele será chamado de convexo. Estão essas medidas aqui, dos ângulos internos, elas devem ser menores que 180 graus. Outra coisa, para que ele seja considerado convexo, qualquer segmento cuja a origem e o final seja no interior do polígono, todos os pontos que compõem esse segmento, ou seja, todos os infinitos pontos que estão aqui, nesse segmento de reta, devem pertencer ao polígono. Nenhum deles pode estar fora do mesmo. Então, isso daqui é uma característica muito importante. Você tem um polígono, inserir um segmento nele, onde a origem e o fim dele estão dentro do polígono, todos os pontos que pertencem a esse segmento devem estar contidos no polígono. Aí, nós temos os polígonos não regulares, né? Ou, não convexos, são chamados de côncavos, né? A primeira coisa que você observa é que ele vai apresentar um ângulo cuja medida é maior que 180 graus. No caso aqui, seria esse ângulo aqui. Quando isso ocorre, nós dizemos então que o polígono, ele não será convexo. Outra coisa importante, se lembra aquela definição que foi falada agora há pouco a respeito do segmento, observe que esse nosso segmento aqui, ele tem um início em A e um fim em B. Mas observe que existe aqui um intervalo desse segmento que não está contido no nosso polígono. É mais uma característica na qual nós podemos identificar o nosso polígono que não é convexo. Correto? Então, quando ele é convexo, o que acontece? Todos os segmentos, todos os pontos do segmento que estão inseridos no polígono pertencem ao polígono. Quando ele não é convexo, a gente observa que existem pontos do segmento que não estão contidos no nosso polígono. E vamos ver agora a nossa classificação dos polígonos. Então, de acordo com o número de lados, nós podemos classificar os nossos polígonos em... Aí nós temos aqui o nome do polígono e a quantidade de lados que ele possui. O triângulo é um polígono que possui três lados. Correto? Quadriláteros, polígonos que possuem quatro lados. Pentágono, polígonos que possuem cinco lados. Hezágono, polígonos que possuem seis lados. Heptágono, polígono que possuem sete lados. Octógono, polígono que possui oito lados. Eneágono, polígono que possui nove lados. Decágono, polígono que possui dez lados. E continua, né? Se fosse um polígono com onze lados, seria chamado de um decágono. Com doze lados, dois decágono. Treze lados, tridecágono e assim sucessivamente. Perfeito? Aí temos mais algumas características, né? Vamos colocar aqui os quatro primeiros principais. Então nós temos aqui o nosso triângulo, ele possui três lados e nenhuma diagonal. Consequentemente, cada ângulo interno, no caso desses polígonos aqui que nós estamos considerando regulares, né? Cada ângulo interno terá a medida de 60 graus. A gente observa que o triângulo é o único polígono que não possui diagonais, ó. Não tem como, porque todos os segmentos são consecutivos. então se são consecutivos não tem como nós traçarmos a diagonal. Os quadriláteros, né? No caso aqui nosso quadrado, ele vai possuir quatro lados, vai possuir duas diagonais, correto? São essas aqui. E os seus ângulos internos, cada ângulo vai medir 90 graus, né? São ângulos retos. nosso pentágono, por sua vez, que possui cinco lados, vai possuir cinco diagonais. Temos uma, duas, três, quatro, cinco. E cada ângulo interno desse polígono aqui, que é o pentágono, vai medir 108 graus. Perfeito? Muito bem. E por fim, o hexágono, que possui seis lados, nove diagonais, e cada ângulo interno dele medirá 120 graus. Perfeito? Muito bem. Agora que nós tivemos a oportunidade de rever aqui os conceitos básicos relacionados a polígonos, a seus elementos que o compõem, chegou o momento de colocar aí em prática essas habilidades. É o momento da nossa DLI. Então, na nossa dinâmica local interativa temos o seguinte aí, questão 1, a respeito das classificações que os polígonos podem ser, podem ter a sinal e a alternativa que for correta. Então, cuidado aí com as definições. Um polígono é chamado de convexo quando, dado os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que liga esses pontos. Letra B, o polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento A e B estão no interior do polígono. Letra C, um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Letra D, um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Letra E, um polígono convexo não pode ser regular. Pessoal, as cartelas vão ficar alterando aí entre uma e outra, correto? E vejo vocês aí na sequência para a nossa interatividade. Então, uma boa atividade a todos. e a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto